Muito bem pessoal, a gente resolveu fazer esse vídeo a respeito do kit de suspensão Slim do GM Porsche Vectra. É um kit muito vendido na internet, então a gente resolveu fazer para realmente explicar o que vai e o que não vai no kit e como que procede a instalação. Aqui é só para vocês terem um comparativo, esse aqui é o conjunto original do seu carro e o que você vai receber aí na sua casa. O que você vai receber? Além de quatro amorcedores, esses aqui são os traseiros, que a instalação é bem simples, já vai com a mola no lugar e produto muito bem acabado, designado em torno computadorizado, enfim, produto top de linha realmente. E o dianteiro, você vai receber o par de amorcedor já com as roscas embutidas, essa porta oitavada, que é para regulagem, que acompanha essa chave, estilo coilover, para você não ter dificuldade depois de estar regulando a altura do seu carro. E o que vai no kit? Vai o batente, a mola, a gente vai analisar conforme o seu projeto, a gente faz sempre sob medida qual é a altura e qual é a libragem adequada também, conforme as especificações do seu carro, conforme o motor, se possui algum opcional também. Ou seja, para resumir, vai o amorcedor, você vai instalar a mola, esse aqui é um prato em tecnil, que ele é o adaptador, é só colocá-lo, e aí vem a parte que você vai ter que usar aqui do seu conjunto original, que é o rolamento, essa peça de alumínio que não encontra para comprar no mercado, você tem deixado o seu carro, também o coxinho da lata e essa arruela cônica, que também já está com a porca aqui. Então é muito simples, você apertou aqui, apertou o conjunto aqui, a pneumática, onde você for instalar aí, é só colocar no carro. A gente manda também com o furo superior do amorcedor, num diâmetro um pouco maior para poder facilitar em alguma cambagem. É pouca coisa, mas já resolve muito bem. E esse aqui então, é o diferencial do mercado também, que a gente nunca viu aqui no Brasil ainda, quem está mandando com essa chave de coilovers, que auxiliam você na hora de regular a altura. Então a gente espera ter ajudado você a compreender qualquer coisa, assim que você fizer a compra aí, e precisar de mais alguma informação, o nosso pós-venda é diferenciado, a gente tem pessoas que atendem realmente, para tirar todas as dúvidas, e a gente tem obtido muito sucesso com a venda desse kit. E qualquer outro carro que você quiser na linha nacional, a gente sempre vai estar enviando já com os adaptadores, para se tornar da maneira mais fácil para você montar no seu carro. O sistema é praticamente plug-and-play realmente. Então a gente tem para toda a linha de veículo nacional, qualquer coisa então é só comentar no vídeo aqui, e procurar nossos produtos lá no Mercado Livre. Muito obrigado a todos aí, um abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.